Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Desde o início do ano, com o fim do congelamento, o diesel vem sofrendo reajustes frequentes, que podem ser até diários. Em 2019, ele já subiu 15,6% nas refinarias. Nos postos, o impacto foi menor, chegou a 3,2%, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Esta falta de estabilidade nos preços é um problema para os caminhoneiros, que negociam os valores dos fretes e ficam preocupados com custos não previstos, como o aumento do combustível. A gente fica parado aqui querendo uma carga e o óleo desaumentando, fica difícil sobreviver, né? Uma fila enorme formada pela expectativa de sair daqui com a carteira assinada. Uma multidão foi ao centro de São Paulo atrás de emprego. Os primeiros chegaram ontem. Dez para a minha noite. Todo mundo sentado no chão, dividindo o lanche, um cafezinho, um ajudando o outro, batendo papo. Quem quer dar trabalho para velho, acha que velho não come, não bebe, não tem fome. Eu tenho pouca experiência, né? Eu não tenho muita, assim. Eu tenho o básico, o máximo, assim. Mas eu não tenho muita. É muita gente, é muita concorrência. Em fevereiro, foram criadas 173 mil vagas de trabalho em todo o Brasil. É um bom resultado, mas ainda muito pouco perto do volume de desempregados. Hoje, cerca de 12 milhões e 700 mil pessoas continuam sem trabalho. Os candidatos passam por uma triagem e são encaminhados para cadastro nas empresas. Os cargos com mais oportunidades são telemarketing e caixa, com mais de mil vagas cada um. Esse ano está realmente mais aquecido do que o ano passado. O exemplo disso é que a gente está hoje aqui no mutirão com o dobro de oportunidades que a gente estava no ano passado. Nós temos 6 mil vagas e hoje nós percebemos que a fila está muito maior que os mutirões anteriores. Nós imaginamos que tenham 15 mil pessoas na fila. Tem várias empresas dentro aí da nossa estrutura que nós estamos tentando ampliar o número de vagas para tentar chegar no mínimo a 10 mil vagas. Oi, Pedro. Boa noite para você e para todos. A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro pediu e vai ganhar reforço. Três novos procuradores vão entrar para a equipe. Dois deles vão trabalhar exclusivamente nas investigações. A novidade foi anunciada hoje pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, depois de uma reunião com os procuradores da Lava Jato na sede do Ministério Público Federal lá no Rio de Janeiro. Essa equipe de trabalho do Rio atua desde 2016. Já apresentou 50 denúncias contra mais de 300 pessoas por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. 40 acusados foram condenados. E a Força-Tarefa recuperou até o momento 710 milhões de reais em multas e acordos. A Força-Tarefa da Lava Jato na sede do Ministério Público Federal lá no Rio de Janeiro. A Força-Tarefa da Lava Jato na sede do Ministério Público Federal lá no Rio de Janeiro. A Força-Tarefa da Lava Jato na sede do Ministério Público Federal lá no Rio de Janeiro. A Força-Tarefa da Lava Jato na sede do Ministério Público Federal lá no Rio de Janeiro. A Força-Tarefa da Lava Jato na sede do Ministério Público Federal lá no Rio de Janeiro. A Força-Tarefa da Lava Jato na sede do Ministério Público Federal lá no Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto